É comum ver pais registrando cada momento da infância de suas crianças, fotos, vídeos, cartas, tudo vira um maravilhoso instrumento de recordação. Outro cenário comum é a própria criança ou adolescente com perfil próprio postando tudo em redes sociais. Mas isso deve ser um alerta aos pais. Por isso que hoje a gente convidou, ela aceitou, já está aqui nos nossos estúdios, a psicóloga Raquel Matos Lemos, a quem a gente agradece para tratar sobre esse tema que é de extrema importância, a exposição de crianças na internet. Bom dia, psicóloga, muito obrigado. Seja bem-vinda aqui à Rádio Diário. Bom dia, Patrick, bom dia para todos. Na verdade, quem agradece sou eu em levar um pouquinho essa informação, que é de suma importância esse assunto. Bem, a gente aqui fez uma abertura sobre situação que a gente imagina e notávamos que a senhora estava concordando com o que a gente estava dizendo. O assunto é sério. Qual o alerta que a senhora faz? Tudo, né? Porque o que acontece? Hoje, a rede social, ela se tornou uma praça pública de todo o planeta. Então, assim, o que a gente sempre coloca em evidência e a parte importante? O excesso. Tudo que vem a ser em excesso é perigoso. Inclusive a questão da infância. A criança, ela está pulando fases. Hoje, é muito comum criança com 3, 4 anos já com tablet na mão, a questão da rede social. Então, isso tudo é muito perigoso, né? Porque nós não temos acesso, de fato, a tudo que as crianças estão acessando. Então, é muito perigoso, inclusive a questão mesmo de... A pedofilia está aí. Um dos maiores crimes ainda na internet é a pedofilia. E aí, hoje, o que a gente se coloca? As crianças com a internet, não podemos negar a importância que a internet tem, né? Uma questão de entretenimento, uma questão de ter mesmo as informações mais próximas. Porém, tudo que é em excesso, causa um pouquinho de preocupação para nós, enquanto da área da saúde. A senhora acredita que os pais não estão tendo a exata dimensão do perigo que é postar todo tipo de foto, vídeo de suas crianças na rede social? Com certeza. Claro, né? Que a intenção não é essa, né? A gente acha bonitinho, a criança é inteligente, ela consegue passar informações. Hoje em dia, é muito comum você encontrar aqueles youtubers mirim, né? Porém, a gente não sabe o que tem do outro lado. Muitas pessoas, elas olham... Existem pessoas muito ruins, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado de saber que, do outro lado, eu não sei quem está visualizando o meu filho. Eu não sei... Ele sabe a vida do meu pai, da minha mãe. Em muitos casos, a gente encontra das crianças colocarem fotos e depois alguém se passar por amigo. Aí começa a dizer assim, olha, se você não me mandar foto sem roupa, eu vou matar o teu pai, vou matar a tua mãe. Então, os pais não estão tendo essa sensibilidade, esse cuidado de saber que a internet, ela pode ser realmente muito boa, mas em uso realmente com cuidado, ela traz um grande prejuízo. Pois é, e já ocorreram, né? Crimes, assim, dessa maneira que a senhora está citando também. Mas, no ponto de vista da criança, o que leva, assim, a criança a participar cada vez mais das redes sociais? Ela vê o pai, ela vê os amiguinhos, o que seria? Com certeza. A criança, ela é uma esponja, né? Ela absorve tudo que ela aprende dentro de casa. E hoje, é muito comum você encontrar pai com celular, mãe com celular e a criança com celular. A comunicação dentro de casa é online. Não adianta eu colocar, o pai dizer, ah, mas eu tenho tempo para o meu filho, passo o dia em casa olhando para o celular. Hoje, as crianças, até o comer, elas estão com o celular, com o tablet na mão, nem sabem o que estão comendo, né? Elas estão ali, o pai dá um celular. Claro, o pai chega cansado, a mãe chega cansada, a gente não pode ser tão radical ao ponto de saber que, em um momento, eu preciso dar um tablet ali para ele se entreter. Mas isso não pode ser, de nenhuma maneira, habitual. Não dá para todos os dias eu viver nessa sociedade onde se toca muito na tela, não se toca na alma, tem muito compartilhamento, tem muito uma curtição, mas eu não tenho abraço. Eu não sei quem mais são os amigos do meu filho. Eu não olho mais para o meu filho. Então, tudo que ele vê dentro de casa é o que ele vai aprender. Se eu tiver a sensibilidade, a maturidade a dizer, você tem hora para estudar, você tem hora para o lazer. A internet é uma forma de entretenimento muito boa, porém ela não é a única, né? Hoje as crianças estão tendo números problemas já de saúde mental, no corpo, questão mesmo de audição, tudo mais, pelo número grande, pelas horas que elas passam na internet. Ninguém mais quer sair de casa para brincar. E isso é perigoso, porque ela não é a única fonte de entretenimento. Importante demais isso que a senhora está falando aqui. Em qual idade é aconselhável que o filho ou a filha comece a ter uma independência nas redes sociais? Olha, a gente não pode fazer assim, falar sobre idade correta, que não é uma receita de bolo. O que a gente orienta enquanto membros da área da saúde? Que tudo é questão da criação. Porém, por exemplo, muitos não sabem, mas o Facebook é uma rede de entretenimento que ela tem uma idade mínima, né? Que são 13 anos, se eu não me engano. E hoje os próprios pais, eles burlam isso. Eles vão burlando. Então, assim, bora respeitar a fase de cada um. 13 anos é Facebook, 16, se eu não me engano, WhatsApp. Então, assim, se há esse mínimo, né? O mínimo da idade, vamos respeitar isso. Agora, se eu conheço meu filho e se eu percebo que ele tem a maturidade já para manusear, essa ferramenta que é um perigo, então vai de cada família. Mas a gente orienta o quê? Por exemplo, a sociedade de pediatria, ela pede que os pais sejam esse mediador. Antes dos dois anos, criança não tem que estar fazendo isso, né? E na adolescência, o que acontece? Ela não tem discernimento ainda do que é bom, do que é mal, do que realmente eu estou te dizendo é verdade ou não. Então, a gente orienta que 13 anos, vamos aí a partir daí, mas monitorando. Os pais têm direito de saber a senha dos seus filhos? Olha, cada caso é um caso. Nós orientamos o quê? Uma boa comunicação. O diálogo é de suma importância. Porém, se eu perceber aquele comportamento está inadequado, meu filho está se isolando dentro do quarto, começou a ter um comportamento que não é de acordo com o que ele seja, a gente orienta sim. Agora, mais do que ter a senha, eu sentar ao lado do meu filho, verificar o que ele está postando, de vez em quando, fazer daquele jeitinho, sentar ao lado dele e verificar o que ele realmente está acessando. Então, a comunicação é de suma importância. Não seria uma invasão à privacidade daquela criança ou adolescente? Na verdade, seria um cuidado, né? Claro, todo mundo tem acesso a ter a sua privacidade, mas com 13 anos eu estou em um processo de desenvolvimento, eu não tenho discernimento, né? Eu sou hipossuficiente para discernir as coisas. Então, todo cuidado, a questão é, o que precisa ter em casa realmente é limite, amor e rigor. Crianças que estão ouvindo a gente com seus pais, em casa, muita gente de férias ainda, deem a senha para seus pais. Não é uma invasão à sua privacidade, é um cuidado necessário, como está dizendo aqui a nossa especialista. Como essa exposição prejudica o desenvolvimento social de uma criança? Primeiro, né, o que a gente tem que colocar em mente? A criança, ela está numa fase onde ela acredita em tudo, né? E hoje, nós encontramos muito casos de criança que ela se acha feia, ela não tem o mesmo, né, um tablet igual do meu colega, a foto da fulana de tal, eu quero ser youtuber igual a fulana, tem uma youtuber, a Júlia, se eu não me engano, eu não sei o nome dela todo. Então, o que acontece? Essa grande exposição, além de ser perigosa, a criança, ela vai aprender que ter é muito melhor do que ser. Eu quero isso, eu quero aquilo. Hoje, tem crianças deprimidas, tem crianças que não conseguem ser fora quê? Será que a criança está preparada para escutar, para visualizar o que tem lá fora? O que vem de lá? Aquele programa, o Masterchef Mirim, foi um programa de muita audiência, mas trouxe exatos problemas para as crianças, porque no Twitter começaram a usar palavras de questões sexuais para uma garotinha, para o garotinho que era um pouquinho mais fofinho, usaram... Então, assim, é uma exposição que, no momento, ela é desnecessária. E a criança não sabe se defender disso, né? Ela vai ser afetada, vai chorar bastante, talvez, e vai ficar com algum trauma, algum problema. Em muitos momentos, existem várias pesquisas dos maiores números de acesso, né? De crianças e adolescentes. E uma delas está o suicídio, né? Eu tenho a rede, eu tenho acesso a tudo. Aí, eu encontro alguém que está com o mesmo problema do que eu, não tem orientação dentro de casa, o que acontece? Como é que eu vou cometer o suicídio? A automutilação é muito comum, né? A automutilação, por quê? Porque eu estou com dor, a minha família não entende, então, eu vou procurar o quê? Na rede de apoio. Qual é a minha rede de apoio? Infelizmente, não é a família. Hoje em dia, é a internet. Então, esse é o perigo, a grande exposição. Bem, o alerta que a senhora faz, aquele pai que trabalha, a mãe também que trabalha, e, geralmente, a criança fica ou com a avó, ou com uma pessoa que trabalha na casa, enfim, e essa pessoa trabalha na casa, não está de olho, o tempo todo na criança. Olha, o que eu que vou alertar sempre? Limite. Tudo na vida tem limite. E aí, a gente precisa organizar o tempo, não é? Sabemos que a nossa realidade, onde dia é, pai não tem tempo de ficar com a criança, a mãe não tem tempo, tudo isso aí, a gente leva em consideração. O que nós precisamos alertar é que toda criança precisa ter horário de dormir, horário de acordar, horário limite, amor e rigor. O restante a gente consegue, né? Com o tempo, toda a idade tem os seus problemas. A gente tem que levar em consideração, inclusive, a adolescência. Mas todo cuidado é pouco. A comunicação, ela é primordial nesse processo. Psicóloga Raquel Matos Lemos. Muito obrigado. Imagina. Pela divisão do seu conhecimento conosco, com o nosso público do d24am.com, o nosso ouvinte também, da Rádio Diário. Sem dúvidas, foram respostas bem firmes, verdadeiras. E, acima de tudo, que nos fazem refletir sobre essa ânsia, vontade de fotografar as nossas crianças. Como a senhora disse, a internet é uma praça pública de todo o planeta. Ninguém quer colocar as suas crianças em situação ruim, né? De forma alguma. Obrigado. Esperamos contar com a senhora em outras vezes. Estou à disposição. Eu que agradeço. Tá, tenhamos um bom dia. Bom dia.